Bom dia, companheiros e companheiras do canal Ciências Humanas TV. Vou falar sobre o arranca-rabos desses dois canais, que tudo começou porque o canal, o quadrinho nessa agenda foi fazer uma crítica ao Lout, que tem um canal aqui e participa dessa Letra Show. Esse cara, o Meteoro, já havia feito uma crítica a esse canal e agravou o conflito entre eles porque ele foi fazer uma crítica ao Lout hoje. Mas tem um pessoal na esquerda que acredita o seguinte, se eu for criticar uma pessoa negra, isso me torna necessariamente um racista. Não. E lembrando de uma coisa, a crítica pode ser uma crítica tanto negativa como pejorativa, ou seja, uma crítica para dizer, ó, você não está indo bem nesse ponto. E muitas vezes o cara que te... Mesmo que levante uma crítica negativa sobre você, não está querendo o seu mal. Pelo contrário, está querendo que você melhore e impedir, falar assim, ah, você criticou o cara porque o cara é negro. Não. Quem está na internet está sujeito à crítica. Aí o povo pode vir e falar assim, então por que eu excluo comentários dos bolsominhos? A maioria deles. Por que não traz nada com nada? Nada que eu vejo que vai somar. Por exemplo, uma pessoa esses dias veio comentar defendendo a cloroquina, defendendo um discurso anticientífico. Eu não vou permitir no meu canal. Meu canal é de ciência. Eu não vou permitir mesmo. Sou de esquerda, meu canal é de esquerda e é um canal científico. Eu não vou permitir discurso anticiência. E pronto, acabou. Não vou permitir mesmo. Mas uma coisa é certa. você está na internet, você pode ser sujeito de uma crítica. Isso independe da etnia da pessoa, se é negra, branca, amarela, azul, verde, o cara é quatro. Você pode ser objeto de crítica, sim, mas, entretanto, todavia, tem umas pessoas que falam assim, ah, ele é coitadinho. Fica com esse coitadismo porque a pessoa é negra. Não. Por exemplo, o Barack Obama não foi melhor do que o Trump, não foi melhor do que o Joe Biden porque ele é negro. Não. Foi igualmente bestial, matou muita gente. se eu falar que o Barack Obama foi melhor porque ele é negro, eu vou estar sendo racista. Ele é estadunidense, como todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje. Até porque quem tem cidadania estadunidense não pode, se não for nascido nos Estados Unidos, não pode ser candidato a presidente da República. Isso é comum a todos os países do mundo. O presidente da República não é, não pode ser alguém só naturalizado, por exemplo. Por que se indagou a questão do Rodrigo Maia estar na linha sucessória? Porque o Rodrigo Maia nasceu no Chile, aí eles inventaram a desculpa. Ah, mas ele foi registrado na Embaixada Brasileira. Não. Ele é chileno de nascimento. Ele é chileno de nascimento. Não interessa se ele foi registrado na Embaixada. Se a mãe dele tivesse entrado na Embaixada e entrado em trabalho de par, tivesse dado a luz ao Rodrigo Maia dentro da Embaixada até que poderia ser classificado como brasileiro nato. Por quê? O que é uma Embaixada? Uma representação diplomática de um país em outro país. Ou seja, é parte do território nacional fora do nosso país. É isso. Mas, entretanto, essa treta, para mim, eu acho, acredito que seja algo irrelevante. O pessoal do Meteor tinha que tretar, tinha que colocar a boca no trombone para zoar, para denunciar, por exemplo, o Nicolas Ferreira, para denunciar o Gustavo Gaia, para denunciar a Carla Zambelli. não pessoas do mesmo campo ideológico. Essas picuinhas que surgem tinham que ser resolvidas, marcam um encontro entre elas, uma janta entre eles e resolvam essas picuinhas dentro do diálogo. Ou seja, não tragam para a internet coisas que podem ser resolvidas, poderiam ter sido resolvidas no diálogo. Mas, para o apresentador do canal Quadrinho da Sargento, eu falo o seguinte, o Meteor é um canal maior que o seu. o ato deles tratarem com você pode beneficiar você crescer. Por exemplo, o Tiago Santinene e o Vitor Metaforano. O que fez o Tiago Santinene ganhar tanto seguidor? é justamente a questão dele do... Só? Dá para lá para tretar com... Justamente é o fato de ele tretar com Vitor Metaforano e a reação do Metaforano em processar o Tiago Santinene. Isso atraiu o público para o canal do cara. Ou seja, propaganda ao revés. Não gosta, por exemplo, o pessoal do Meteor Brasil não gosta dos métodos operantes do cara lá do quadrinho da Sargento. Simplesmente não divulgue porque provavelmente eles vão ganhar mais... muito mais seguidor depois disso. Se vocês não gostam... Por exemplo, eu acho o Nandu Molo um boçal. Já fiz vídeo aqui, principalmente no período que ele estava... Na primeira eleição do Bolsonaro, que ele estava apoiando o Bolsonaro e chegou a falar até a especialidade de falar com o Naldir de esquerda, porque tem socialismo no nome, mostrando o quão pequeno, limitado é o intelecto das pessoas de direita. ou seja, em vez de unir, vocês têm discordância? Resolva sua discordância num café, numa reunião, agora ficar discordando, dando munição para a extrema-direita, que realmente eles querem desunir os canais progressistas, os canais de esquerda, justamente para eles dominarem muito mais as redes sociais. Por exemplo, eu não concordo com alguns métodos operantes de alguns youtubers de esquerda, mas nem por isso eu vou me traitar com eles, porque isso é dar munição para a direita. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que assistirem esse vídeo. E daqui a pouco eu lanço a live também. tchau, Gérardino, fica boa tarde.